O que será de mim sem teu amor? Às vezes penso e com grande dor Recordo-me que tristemente eu vivia Com lindo sonho só e a vida tão vazia Depois chegaste em minha vida amor Trazendo tanta luz, imenso amor Que os dias vão passando E o meu querer vai aumentando Tanto, tanto Sei, meu bem, não há razão para duvidar Mas como, amor, posso evitar O que será de mim sem teu amor? Tristo não estou cantando esta canção Hoje mais que nunca Vou correr para os teus braços Vou te dar milhões de abraços Para te render Hoje mais que nunca Vou correr para os teus braços Vou te dar milhões de abraços Para te render Hoje mais que nunca Vou correr para os teus braços Vou te dar milhões de abraços